Seja bem-vindo ao canal Rapidola. Vamos continuar nossa temporada aqui de estudo de exponencial e hoje vamos falar sobre inequação exponencial. Roda a vinheta! Suponha que eu tenha uma determinada eleição, dois candidatos, um candidato A e um candidato B, em função aqui do tempo em questão dado em meses. E aí foi feito um estudo e o número de eleitores de A vai aumentando segundo essa exponencial, 20.000 vezes 1,6 elevado a T sobre 12, enquanto o candidato B vai diminuindo de acordo com essa relação, 40.000 vezes 0,4 elevado a T sobre 12. A gente percebe que em determinado momento vai existir aqui um chamado ponto de equilíbrio, né? Seria um ponto de encontro aqui entre essas duas curvas, então teria um tempo bem aqui que seria um tempo comum. Mas você pode observar que antes desse tempo aqui, o candidato A estava em desvantagem. Eu poderia perguntar, né? Qual seria esse tempo, né? Até que tempo o candidato A está em desvantagem em relação a B? Qual é o tempo que é igual, que vira uma equação? E qual é o tempo que o número de eleitores de A será superior ao de B? Se eu quiser saber, por exemplo, qual seria esse período bem aqui, que o candidato A está em desvantagem em relação a B? Ou seja, qual é o tempo em que a quantidade de eleitores de A é menor que a quantidade de eleitores de B? É isso que nós chamamos aqui de uma inequação. inequação. E no caso aqui, como eu tenho as minhas funções que são funções exponenciais, eu vou ter uma inequação exponencial. Se você substituir, por exemplo, aqui, vai ficar... Então é esse modelo aqui, ó, que eu vou ter, que eu posso pegar aqui e isolar, posso fazer esse para cá, assim, ó, 1,6 elevado a T sobre 12, dividido por 0,4 elevado a T sobre 12, menor. Jogo 20 mil dividindo, vai ficar 40 mil dividido por 20 mil. É isso aqui que vai gerar uma chamada inequação exponencial e na aula de hoje a gente vai discutir qual é o mecanismo para resolver esse tipo de conta que nós chamamos de inequação exponenciais. Nós temos dois casos a considerar. Acompanhe na tela. Suponha, por exemplo, que eu deseja resolver essa inequação. Qual o procedimento? Primeiro você vai igualar as bases para depois decidir qual é o caso que eu vou ter. Então, olha lá, 16 você pode decompor, 16 é 2 elevado à quarta, fatora por 2, por 2, por 2, 2 elevado à quarta. Você pode deslocar para cima, vai inverter o sinal do expoente, vai ficar 2 elevado a x mais 1 maior ou igual a 2 elevado a menos 4. Agora eu tenho a mesma base, a base é a mesma. Agora que eu vou decidir o que é que eu vou fazer. Que quando você elimina a base, eu tenho que saber o que é que vai acontecer com o expoente, se eu vou conservar essa desigualdade ou se eu vou inverter essa desigualdade em questão. E aí é o seguinte, toda vez que a base for maior que 1, base maior que 1, no caso aqui é o 2, você vai conservar a mesma desigualdade para o expoente em questão. E aí você vai ter assim, x mais 1 maior ou igual a menos 4. Então eu conservei aqui a desigualdade para o expoente, o símbolo aqui de maior ou igual, porque eu tenho aqui uma base maior que 1 em questão. Aqui você resolve, está somando, passa, subtraindo, eu vou ter que x vai ficar menos 1 menos 4. E aí eu tenho que x é maior ou igual a menos 5. E aí eu vou ter a minha solução. Nesse caso a gente coloca a solução na forma de uma desigualdade, coloca assim, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 5. Aí você pergunta, mas Moura, por que eu tenho que fazer nesse procedimento dessa maneira? Por que é feito dessa maneira esse procedimento em questão? Pelo seguinte fato, observe aqui. Eu considerei aqui uma função a elevada a x, uma função, no caso que eu estou examinando, uma função crescente. Aqui o a é maior que 1 nesse caso. Eu tenho x1, eu tenho x2, eu pego x1, substituindo a função, vou ter o f de x1, esse é o símbolo, e eu tenho x2, substituindo a função, vou ter o f de x2. O que é que isso tem a ver? É que quando você está resolvendo uma inequação, você está resolvendo uma situação assim, por exemplo, um f de x2, f de x2 sendo maior que o f de x1. Você está resolvendo esse caso, que quando você substitui isso aqui, seria um a de x2 maior que um a de x1. Então é isso que você está resolvendo quando você monta essa estrutura aqui. E nesse caso, quando a função é crescente, ou seja, quando esse aqui, por exemplo, é maior que esse, ocorre que esse aqui também é maior que esse. Ou seja, o que vai acontecer para esse valor aqui, se é maior, vai permanecer o mesmo para o x2 e o x1. É por isso que nesse caso a gente conserva. O que acontece aqui? E aqui vai acontecer a mesma coisa em relação ao x. Então se esse é maior que esse, se o f de x2 é maior que o f de x1, aqui vai permanecer na mesma ordem o x2 sendo maior que o x1. Então só para você ter uma ideia, para não ficar muito decoreba, por que eu faço isso aqui? Porque nesse caso a função é crescente. Se esse é maior que esse, o x2, que deu origem ao fx2, é maior que o x1 em questão, ou seja, permanece a ordem, vai guardar a mesma ordem. Então não importa se é maior ou menor, vai permanecer na mesma ordem. Vamos ver o exemplo número 2. Vamos resolver aí na equação 3 quartos elevado a 2x menos 1 menor que 16 dividido por 9. Nesse caso eu tenho que igualar as bases. Você pode observar aqui que o 16 seria a mesma coisa que 4 elevado a 2, enquanto 9 será 3 elevado a 2. Como tem o mesmo expoente, eu posso colocar em um único parêntese. Observe. Aqui eu organizei no mesmo parêntese e note o detalhe que as bases não são iguais, mas eu posso inverter aqui. Ao inverter essa base bem aqui, eu vou conseguir ter a mesma base. Então acompanhe lá. 3 quartos elevado a 2x menos 1 menor. Vou inverter aqui. Quando você inverte 3 para 4, vai trocar o sinal do expoente. Em vez de ser a segunda, vai ficar elevado a menos 2. E agora eu tenho a mesma base aqui. A base é 3 quartos, a base é 3 quartos. Eu penso logo em eliminar, mas calma, calma, porque essa base que eu estou eliminando não é uma base maior que 1. É uma base que é um número entre 0 e 1. E toda vez que for entre 0 e 1, você vai inverter a desigualdade. Se aqui está menor, você coloca maior. Se está maior, coloca menor. Não interessa se tem igual, não vai fazer diferença isso. Então ao eliminar a base, vai ficar assim. 2x menos 1, só que aqui é menor, vai virar maior que menos 2. Agora você vai isolar o x e eu vou ter 2x maior que 1 menos 2, vai dar menos 1 e x vai ficar maior que menos 1. Está multiplicando 2, passa dividindo. x é maior que menos 1. A solução na forma de uma desigualdade, na forma de conjunto, fica assim. x pertence aos reais, tal que, o tal que você pode colocar uma barra ou então um ponto e vírgula, viu? Então se você encontrar um livro ponto e vírgula, está correto. Uma barrinha, está correto. Tal que o x não é qualquer número e sim x é um número maior que menos 1 dividido por 2. É o meu conjunto solução. Lógico que você está perguntando, mas Mura, por que nesse caso, quando a base está entre 0 e 1, eu tenho que inverter? É porque nesse caso aqui você vai ter uma função exponencial decrescente. Olha aqui o desenho, por exemplo. Eu tenho aqui um x1 e eu jogo na função, vou ter um f de x1. Então aqui eu vou ter um f de x1. Aí eu pego um outro valor aqui, um x2. Ou seja, eu estou aumentando o valor do x, mas quando eu aumento o valor do x, o valor do y vai diminuir. É isso que provoca, é por isso que eu tenho que inverter. E quando eu montar a minha inequação, que é, por exemplo, isso aqui, f de x1. Vamos colocar aqui maior, né? Ah, f de x1 maior que o f de x2. Quando esse aqui é maior que esse, esse aqui não obedece a mesma ordem, o valor do x. E esse x, lembra que ele fica na função exponencial, no expoente. Então vai inverter. Se esse aqui é maior que esse, mas você observa que aqui, na ordem, o x1 acaba sendo menor que o x2. Então é por isso que a gente inverte toda vez. Então cuidado, viu? E na equação exponencial, nós temos dois casos. Qual é a ideia principal? A ideia é, eu pego o primeiro membro, pego o segundo, vou igualar as bases. Após igualar as bases, que eu vou observar a base na hora de decidir, na hora que você acha, chama de cortar. Porque não existe isso. A ideia é, se as bases são iguais, eu trabalho com meus expoentes. Chega bem aqui, agora eu igualei as bases. O que é que eu vou fazer? Depende. Se a base é maior que 1, eu vou conservar. Se é maior, fica maior. Se é menor, fica menor. Se a base é um número entre 0 e 1, eu vou inverter o meu expo. Se está menor, fica maior. Se é maior, fica menor. Vamos acompanhar o próximo exercício. Resolver a inequação 0,1 elevado a 2x mais 5, menor ou igual 0,1 elevado a menos x menos 7. Observe que, nesse caso, eu já tenho a mesma base, 0,1, 0,1. E a minha base é um número que está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, eu vou eliminar a base e vou trabalhar agora com os expoentes. Como aqui está menor, vai inverter para maior, já que a minha base está entre 0 e 1. Vai ficar 2x mais 5, maior ou igual a menos x menos 7. Vamos isolar o valor do x. 2x mais x, maior ou igual a menos 5 menos 7. E eu tenho aqui 3x, maior ou igual a menos 12. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. x é maior ou igual a menos 12, dividido por 3. x é maior ou igual a menos 4. Qual é a minha solução? Vai ficar x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 4. Vamos observar o próximo exemplo. Determine o domínio da função real definida por g de x igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2 elevado a x mais 1 menos 8. Nesse caso, eu quero calcular o domínio da função. O que é o domínio? Seria qual a condição de existência dessa função. A gente não vai fazer divisão, não vamos tirar raiz quadrada, mas é importante que você entenda, por exemplo, que esse meu carinha bem aqui, que é o radicando, não poderá ser esse número aqui, 0, por exemplo. Se esse número aqui for 0, raiz quadrada de 0 é 0 e 1 dividido por 0 não faz sentido. Não dividirás por 0, senão vai morrer no fogo do inferno. Então, esse número aqui não poderá ser 0. Outro detalhe importante, como aqui é par, esse radicando não pode ser um número negativo. Em resumo, esse 2 elevado a x mais 1 menos 8, que é o meu radicando, ele terá que ser um número maior que 0, terá que ser um número positivo. Então, não esqueça. Domínio, esse aqui não pode ser 0, porque eu não tenho divisão por 0 aqui. Esse não pode ser negativo, tá? Não é o x, é o 2 elevado a x mais 1 menos 8. Esse é o meu radicando, não poderá ser negativo, que eu não tenho raiz de índice par de números negativos. Portanto, esse número aqui só poderá ser positivo. E aí você tem esse 8 que está subtraindo, passa somando. O 8 você pode fatorar. O 8 vai ficar 2 elevado a terceira. E aí eu tenho uma equação exponencial. Igualei já as minhas bases, aqui eu tenho base 2, base 2. E note que a minha base é um número maior que 1. Se é maior que 1, eu vou eliminar a base e vou repetir, vou conservar a desigualdade para o expoente em questão. Vai ficar x mais 1 maior que o número 3. Não esqueça, se a minha base fosse, por exemplo, o meio, que é um número entre 0 e 1, eu tenho que inverter. Aqui vai ficar x maior que 3 menos 1, x maior que o número 2. Na hora da resposta, não é solução, e sim domínio. Vai ficar assim, domínio da função g, domínio de g. Vai ficar x pertence aos reais, tal que x é maior que o número 2. Então, esse é o domínio dessa função. Vamos acompanhar o próximo exemplo. A relação a seguir descreve o crescimento de uma população de micro-organismo, sendo o P o número de micro-organismo ter dias após o instante zero. P igual a 64.000, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1T. O valor de P é superior a 63.000, se e somente se P satisfaz a condição. Ele fala nessa questão que a população de micro-organismos é 64.000, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos 0,1T. Ele quer saber qual é o valor do tempo em que essa população é superior a 63.000. Antes de você começar a resolver, você pode pegar essa inequação e dividir toda ela por 1.000, que é equivalente a cortar esses três zeros aqui, tanto à esquerda quanto à direita. Agora, eu vou começar a resolver. 64 vezes 1 vai ficar 64 menos... Aqui na frente tem o número 1 subtendido. Então, 64 vezes 1 na frente. 64 que multiplica 2 elevado a menos 0,1T. Maior que 63. Um erro que nós sempre cometemos aqui é querer fazer 64 vezes 2 e colocar logo 128. Não podemos fazer isso, porque a ideia da multiplicação, que eu multipliquei aqui, mas eu só posso fazer essa multiplicação se eu pudesse fazer primeiro a potência em questão. Então, a ordem de prioridade seria a potência. Eu não sei quem ia ter, então eu não posso desenvolver. Fica só simbólico. É como se aqui fosse um x, 64 vezes x. Então, não vai falhar aí. Agora, vamos isolar essa parcela bem aqui. Você pode fazer assim, vai ficar menos 64 que multiplica 2 elevado a menos 0,1T maior que 63 menos 64. Está positivo, está somando, passa, subtraindo. Aqui ficou assim, menos 64 que multiplica 2 elevado a menos 0,1T. Aqui, maior que 63 menos 64, que é menos o número 1. Aqui, por ser negativo, antes de passar dividindo, eu tenho que pegar essa inequação e multiplicar por menos 1, cujo objetivo é trocar o sinal. Menos com menos vai ficar mais 64, que multiplica 2 elevado a 0,1T. Agora, não vai esquecer que quando você multiplica por um número negativo, na inequação, vai inverter. Se é maior, fica menor. Se fosse menor, ficaria maior. Então, se aqui é maior, vai ficar menor. E menos com menos vai dar mais um número 1. 64 está multiplicando, vai passar agora dividindo. Agora que eu passei dividindo 64, eu posso pegar o 64, posso fatorar. Observe aqui. Se você pegar o 64 e for decompor, fatorar, 64 você pode dividir aqui, 64 por 2 vai dar 32, por 2. Então, aqui, 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Em resumo, 64 é 2 elevado a sexta potência, que eu posso deslocar para cima. Lembre-se que o meu objetivo, tanto na equação exponencial quanto na inequação, é primeiro igualar as bases. Aqui ficou, joguei para cima, troco o sinal do expoente, 2 elevado a menos 6. Como eu tenho agora a mesma base, eu posso eliminar a base, mas cuidado, que essa base que eu estou eliminando é uma base maior que 1. O que isso quer dizer? Que eu vou repetir essa simbologia para o expoente. Se está menor, permanece menor para o expoente. 0,1, t menor que menos 6. Agora, como eu tenho que pegar esse 0,1 e está negativo aqui na frente, eu vou multiplicar por menos 1. E nós sabemos já que toda vez que você multiplica por uma espécie negativa, vai inverter o sinal aqui da desigualdade. Se está menor, fica maior. Então, olha lá. Menos com menos ficou mais. Aqui, inverteu, já que eu estou multiplicando por um número negativo. E menos com menos é mais. Está multiplicando 0,1, passa dividindo e aí eu vou ter 6 dividido por 0,1. Essa divisão você pode fazer assim. Você pode colocar um 0 em cima e tirar aqui uma casa decimal. Vai ficar 60 dividido por 1. Então, tira uma casa decimal e coloca um 0 em cima para compensar. E aí, o meu tempo vai ser maior que 60, que é a alternativa D na questão. Calma, calma, calma. Não vá embora. Se você gostou dessa videoaula, assista nossas próximas aulas aqui no canal. Se ligue, deixe sempre seus comentários. Compartilhe para os seus amigos. Aqui no canal Rapidola, tenha a preocupação de sempre trazer conteúdo para você. Se ligue, garoto e garota. Rapidola. E aí, vamos lá. Então, vamos lá.